Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal e no vídeo de hoje decidimos falar sobre o tema Desista daquilo que você quer Eu sei que isso é um paradoxo mas como mecânica quântica, a metafísica e o esoterismo são cheios dos paradoxos nada mais justo falar de um tema muito importante que é o soltar a resistência interna e várias outras coisas que vem nos impedindo a conquistar os nossos objetivos e atingir os nossos resultados Então pessoal, fique até o final desse vídeo que no finalzinho eu vou passar uma ferramenta muito eficaz que eu venho utilizando para conquistar e realizar alguns dos meus objetivos E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva aqui deixe o seu like compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, familiares e pessoas que querem aprender a soltar, a desapegar dos resultados para conquistar no aqui e no agora Meu nome é Paulo Ribeiro e sejam bem-vindos no canal PeduQuantum Desenvolvimento expansivo para uma nova consciência Um dos insights que eu venho tido nos últimos dias foi sobre a desistência dos próprios objetivos para atingir os mesmos Eu sei que isso é um paradoxo e muitas vezes contraditório mas para a gente conquistar algo na nossa vida primeiro nós temos que desapegar totalmente a ideia de ter aquilo Desapegar internamente, um movimento interno de não resistência daquilo que se quer E eu vejo muitas pessoas querendo as coisas querendo algo E eu vejo muitas pessoas querendo as coisas Elas dizem, eu quero isso para a minha vida Eu quero isso, eu quero aquilo para a minha vida E na maioria das vezes as pessoas não conseguem aquilo que elas querem Porque querer remete carência E carência remete escassez Portanto a pessoa que quer dificilmente irá atingir aquele objetivo irá conquistar aquele resultado É diferente da pessoa que determina que irá conquistar algo que determina que aquilo é inevitável na vida dela Não existe carência nesse caso A pessoa que determina algo é só uma questão de tempo para conquistar aquilo que ela tanto quer na vida dela Então em vez de querer algo determine algo E haja como já tivesse aquilo que você busca no aqui e no agora Então se a gente perceber como a física quântica é cheia dos paradoxos O misticismo oriental também Então basicamente o que eu quero dizer aqui Aquilo que nós desistimos permanece E aquilo que nós persistimos se afasta de nós Eu estou falando aqui de uma busca desenfreada, ansiosa por aquilo que se quer Quando buscamos ansiosamente algo Ou quando corremos atrás de algo Tendemos a afastar aquilo da nossa vida O mesmo acontece quando nós desejamos algo E mentalizamos o tempo todo E não demos tempo de manifestação para aquela realidade Como nós vivemos num mundo de causa e efeito As coisas aqui nesse plano Demoram um tempo para se materializar Diferente no mundo das ideias Ou no mundo astral Onde um pensamento se materializa no mesmo instante Portanto gente Nós temos que esperar o tempo certo Para manifestar os nossos desejos Para manifestar os nossos pedidos E primeiramente nós temos que soltar Nós temos que desapegar internamente Basicamente não deve haver resistência interna Pois se eu mentalizo algo E internamente existe uma carência daquilo Aquilo não irá se realizar na minha vida Agora se eu busco algo E internamente eu consigo Sentir aquilo já manifestado dentro de mim Então inevitavelmente eu irei conquistar aquela realidade na minha vida Então uma das coisas mais importantes é não resistir internamente daquilo que se busca Pois quando resistimos internamente Externamente nós travamos o processo de cocriação consciente Existe um princípio na física quântica que é chamado de efeito zenão O efeito zenão acontece nos experimentos da física quântica Basicamente quando nós medimos um sistema quântico ou uma partícula com muita frequência Nós interrompemos na evolução do tempo da partícula Isso significa que a observação sistemática da partícula trava o processo Ou seja, ela se materializa o tempo todo Isso gente faz com que os nossos objetivos não se realizem Quando nós observamos algo sistematicamente Ou quando nós colocamos muita ansiedade na nossa observação daquilo que nós buscamos Nós tendemos a afastar aquilo de nossas vidas Tem uma frase do Horácio Razão que ele diz que a busca da felicidade É antítese da própria felicidade O que acontece é que quando nós buscamos algo Nós estamos emitindo parência Pois nós não temos aquilo que nós buscamos Então o que acontece? Internamente não pode haver carência Deve ter ação Nós temos que ir atrás daquilo que nós queremos Mas como se nós já tivéssemos aquilo dentro dos nossos corações E sentimentalmente eu não devo emitir carência Tem uma frase na Bíblia também que eu gosto muito Que diz que aquele que tem, tudo será dado Aquele que não tem, tudo será tirado Basicamente é isso que quer dizer quando se trata de abundância interna Nós temos que se sentir prósperos, abundantes, felizes Se nós quisermos manifestar uma realidade coerente Agora se nós nos sentimos com escassez Se nós nos sentimos tristes, pobres, sem abundância O que acontece é que nós atrairemos muito mais daquilo para a nossa vida Uma coisa muito importante na mentalização Que as pessoas sempre falam É que a mentalização tem que ser sentida Ou seja, se você sentiu a mentalização apenas uma única vez Você não precisa mais fazer o processo de novo Então a mentalização tem que ser sentida com todos os nossos sentidos Sinesteticamente, auditivamente e visualmente dentro do nosso ser Quando acontece isso, uma única vez Você pode parar o processo e continuar na sua rotina E consequentemente, esperar, soltar, ter paciência Para que aquilo se manifeste no seu devido tempo Pois uma coisa que eu venho observando nos meus processos internos E na minha vida É que o universo só nos traz aquilo que nós estamos preparados para receber Então se você ainda não está preparado para receber o universo da sua busca Pode esperar mais um pouco Pode sentar que aquilo vai demorar mais um tempinho E quanto mais ansiedade você colocar, mais aquilo se afasta Então a ideia Se você está preparado, fique tranquilo Que aquilo vai chegar na hora certa Eu costumo dizer que o universo é autoconsciente e autorregulador Então tudo está ajustado aos mínimos detalhes Existe uma inteligência cósmica que guia as estrelas Que guia o seu corpo, que guia o fluxo do seu coração Que guia o fluxo sanguíneo Que guia as batidas do seu coração Então nós estamos em boas mãos Então tudo o que acontece, gente, é sagrado Tudo o que acontece é o que deveria ser Nesse exato momento para a nossa própria evolução Então uma coisa muito importante É se preparar para aquilo que você está buscando Se prepare mental, espiritual e fisicamente Para quando os seus sonhos se realizarem Você esteja preparado para lidar com essa situação Por muitas vezes nós não conseguimos lidar com a pressão Daquilo que nós pedimos Então vou dar um exemplo aqui sobre lidar com pressões E sobre se preparar para aquilo que nós queremos Imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo Ela não consegue lidar nem com as suas próprias finanças Que é um salário mínimo Ou seja, ela gasta tudo, não consegue guardar E não tem um certo equilíbrio financeiro Então essa pessoa com um milhão na mão Vai acontecer a mesma coisa Ela não vai ter equilíbrio Ela vai gastar e vai perder tudo que tinha Da noite para o dia Então quanto maior o tamanho do nosso sonho Maior a pressão que nós teremos que lidar Então nós temos que preparar para aquilo que está vindo Se preparar para o nosso sonho Daí eu pergunto Será que você está preparado para ser milionário? Será que você está preparado para um relacionamento? Será que você está preparado para lidar com o seu propósito de vida? Então a ideia é prepare-se para o seu sonho E você não sentirá tanta pressão Quando os seus objetivos se realizarem Então essa técnica que eu vou passar aqui para vocês agora Ela vem sendo utilizada por vários empresários Atletas de alta performance Cientistas E por várias pessoas que vêm conquistando coisas grandiosas no nosso planeta Basicamente consiste em escrever todos os nossos sonhos na folha de papel Mas escrever em detalhes No momento presente e com o máximo de sinestésico possível O que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo Escrever com detalhes É muito importante que você escreva com detalhes E estabeleça datas E como você irá atingir aquele objetivo Então o primeiro passo é basicamente isso É escrever com detalhes aquilo que se quer Porque quando nós escrevemos com detalhes A nossa mente para de perguntar E para de mudar o objetivo do foco Então basicamente o cientista vem falando É que quando nós escrevemos os nossos sonhos Nós aumentamos em 30% a chance de concretizar aquele objetivo Então uma coisa muito importante de entender É que quando nós mentalizamos algo Quando temos algo dentro da nossa mente Nós temos um sonho E quando nós colocamos no papel Aquilo passa a ser um projeto E as chances de concretizar aumentam muito mais Então gente, essa é uma técnica que eu venho utilizando muito E obtive vários resultados com essa técnica Eu acho muito importante que as pessoas façam isso Que as pessoas querem realizar Que querem mudar alguma coisa na sua vida E querem co-criar uma realidade harmoniosa E escrevam tudo no papel Então se você está gostando do nosso vídeo Já deixe o seu like aqui Compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas E se você está chegando agora Inscreva-se no nosso canal E também não esqueça de deixar o seu comentário aqui Sobre o que você está achando dos nossos vídeos Sobre possíveis temas para ter discutido E dúvidas do mesmo vídeo Para que nós possamos aqui estar tirando todas as dúvidas Gratidão a todos pessoal E até o próximo vídeo